Fala pessoal e aí tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no nosso canal e neste vídeo eu vou estar ensinando vocês ou melhor mostrando para vocês como eu faço os estudos de mercado né para mim operar no próximo dia né no próximo pregão tá então vou tá mostrando para vocês a forma que eu analiso a forma que eu vejo tá e vou tá passando para vocês antes disso já gostaria encarecidamente de pedir para vocês que se inscrevesse no meu outro canal que eu estou fazendo né que eu já fiz na verdade que esse aqui ó trade internacional br tá e esse canal aqui vai ser mais voltada a forex cripto e mercado americano né então eu decidi separar aí aqui esse tema né para gente poder abordar somente esse tipo de assunto neste canal tá então vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam lá se inscrever porque a partir aí dessa semana vou começar a soltar muito conteúdo aí e conteúdo de qualidade conteúdo para sanar as dúvidas que quem quer entre esse mundo de forex de cripto de mercado americano a gente pode estar ajudando tá então não se esqueça de ir lá e se inscrever no canal tá bom e quando publicar os vídeos né você já deixa o like lá e compartilhe também tá bom então bora lá para o nosso vídeo de hoje tá então eu tô aqui com o índice futuro tá então eu vou mostrar como é que eu analiso no futuro e basicamente vocês podem replicar isso para o dólar tá é claro que que tem alguns detalhezinho que divergem mas eu vou mostrar no início futuro tá bom que que você já vai ter uma ideia de como é que é que eu faço beleza eu tô com a tela aqui exatamente como parou né no na sexta-feira né então eu deixei todos os estudos aí tá pra mostrar vocês como é que eu vou fazer é a partir daqui né a partir do dia que foi parado mesmo tá é então o que que é a primeira coisa eu vou olhar graficamente o que o que que tá no gráfico né então vou fazer o estudo baseado no gráfico aí é para depois eu passar para outros detalhes como o calendário econômico é o investe né o que eu vou olhar lá no investe para mim poder é preparar o dia tá bom então vamos a parte gráfica a parte gráfica é o seguinte primeiramente é que que eu vou marcar aqui eu vou no 15 minutos no tempo gráfico de 15 minutos tá e vou observar né como é que está o movimento aqui do gráfico beleza então é como eu tenho essas linhas de tendência e essas linhas de tendência aqui ó que eu tracei elas não foram rompidas né elas não chegaram aí então essas linhas eu vou manter elas aí tá bom essas outras linhas eu posso até apagar vou pagar aqui ó né vou sair apagando todas elas pra mim começar do zero aqui pra vocês tá bom pronto vou deixar só essa última aqui que a última linha que eu vou usar para copiar tá bom então primeiramente que que eu observo aqui eu observo que tem é um suporte aqui e tem uma resistência aqui em cima então eu vou começar a marcar né essas regiões aqui desse suporte e dessa resistência tá então eu já vou deixar a linha aqui ajustado para pegar esse ponto ó pegar esse ponto pegar esse ponto e esse aqui beleza deixa eu apagar esse aqui também pronto aí beleza eu vou copiar essa linha e vou marcar a extremidade né no caso aqui ó ou eu posso marcar aqui eu posso marcar aqui no pavio também eu vou marcar isso aqui no pavio tá bom pronto beleza marcar no pavio e agora eu repare que que a gente se deparou aqui com uma consolidação né então marcado aqui tá consolidado beleza e reparem também que aqui tem um gap a ser fechado né que ele ainda não foi fechado ainda então é só para a nível de marcação eu vou colocar marcar esse fundinho aqui que ó esse fundo de referência e vou marcar também essa região aqui do gap tá marcar aqui do gap beleza então aqui eu tenho a marcação aqui para onde que o mercado pode estar caminhando tá bom então eu tenho esse primeiro gap que tem que ser fechado e depois tem esse outro gap que aqui tem que ser fechado também tá bom tá bom aqui que o mercado aqui logicamente vocês estão vendo que o mercado está caindo ou seja está tendência de baixa então eu vou marcar os topos de referência tá então eu vou copiar aqui e vou marcar aqui os topos de referência eu costumo marcar aqui na ponta do pavio mas caso vocês tenha o hábito aí de marcar é no fechamento não tem problema tá eu tô mostrando de a forma que que eu consigo marcar e essas marcação que eu marco de topo e fundo eu dou preferência para aqueles padrão que por exemplo é fazem o vizinho né que é o que faz aquele topinho assim ó tá vendo ou faz o fundo assim né eu dou preferência para marcar esse tipo de região tá eu não aqueles que é mais achatado e vira assim né que eles topinho assim eu não gosto muito de marcar posso marcar quando tem aqui ó aí eu vim aqui marco eles tá então só para vocês terem uma ideia aí bom é eu vou marcar esse outro aqui de cima só para deixar marcado aqui mas tem que ver como é que o mercado se comporta na abertura beleza marcar ele aqui e eu posso marcar também aquele topo ali em cima pronto então a gente tem aqui todas as nossas marcação aqui de possíveis resistências né porque o preço está trabalhando aqui embaixo então quando o mercado abrir né quando o mercado abrir ele vem e vai trabalhar nessas existências se caso ele vier buscar uma alta tá e agora na parte de baixo que se ele buscar a baixa né então vamos olhar lá para trás e procurar referências tá tá vendo aqui que é como é vencimento contrato não tem aqui referências aqui para trás né que a gente vai fazer a gente pode ali no um foote tá colocar aqui 15 minutos né então vamos ficar referência ali atrás né vamos pegar aqui ó né vamos olhar você vê que tem é vamos pegar aqui onde que parou parou nessa linha tá então a gente tem esse fundo e tem esse fundo aqui como referência que a gente pode estar marcando tá então pode marcar esse fundo aqui aqui né né deixa eu mudar a cor colocar aquela cor azul aqui dois tá e vou colocar o alinhamento dele aqui tirar a extensão esquerda tá porque eu gosto de marcar ela assim ó pronto eu vou marcar esse outro fundo aqui de referência tá bom então eu tenho esses dois fundos aqui de referência tá então logicamente ó esse aqui como ele bateu aqui em cima então esse que ele já é não faz sentido para a gente né já que a gente marcou esses fundos aqui então eu tenho essa referência do 105,22 e do 105,380 então vamos colocar aqui ó 105,22 né colocar aqui eu tenho essa marcação aqui e tem essa marcação aqui e tem o do 105,102,368 vou pegar aqui a posição dele eu tenho essa marcação aqui e tem o do 105,102,368 vou pegar aqui a posição dele pronto beleza então aqui eu já tenho as minhas regiões definidas aqui de suporte tá então como ele tem esse gap para fechar então provavelmente né ele pode vir buscar uma alta aqui na segunda né até ele tá aqui na consolidação né então ele tem que romper né você pode até traçar uma outra linha de tendência né pegando ali de cima ó aqui né aqui já foi aí você vai medindo pronto tem outra linha de tendência aqui né que se ela for rompida né então ela vai buscar o próximo nível que é o próximo nível essa outra linha de tendência que dá nesse outro topo aqui tá então vocês podem estar utilizando isso tá bom é agora você vai lá para o gráfico de cinco minutos tá e dá uma olhada para ver se essas marcação tá fazendo sentido aqui também no de cinco minutos beleza tá e por que que eu marquei essa região aqui porque que que acontece vamos lá o que que acontece aqui pegar aqui uma canetinha se o preço romper essa região aqui tá você tem esse range aqui trabalhando então se o preço abrir e romper aqui ele vem testar o próximo nível aqui tá que é essa resistência tá tá se ele vir aqui para baixo ele vem testar essa marcação que a gente fez aqui né caso ele continua aí ele vai testar aquela outra linha lá de baixo tá então você tem que observar esse aqui ó se ele começar a trabalhar e romper essa outra linha de tendência aqui ó que tá vindo aqui tá ele vai buscar esses outros níveis né de marcação tá então ele pode trabalhar na tendência de alta aí para fazer esse tipo de correção né então você tem que imaginar você tem um gap a ser fechado lá em cima tá e logicamente que né porque tem gap que ele vai lá fechar e tudo mais não entendeu então mas ele pode vir trabalhar nessas regiões tá bom pode ficar aqui um tempo consolidado beleza então assim que a gente imagina né então assim que a gente tem aí uma probabilidade que de regiões que o preço vai buscar tá bom vamos ficar bem atento aí aos números bolas também né que é o 107 mil 106 mil né 108 mil tá beleza agora vocês podem também fazer o seguinte vim aqui ó eu vou colocar no input tá para mim ver a questão do gráfico diário né que que o gráfico diário que tá nos falando né que que ele tá nos falando aqui que a gente pode tirar de proveito ele tá na tendência de baixo né você pode ver aqui aqui já foi nesse topinho aqui ó tá trabalhando a tendência de baixa que que o preço pode fazer ele pode fazer uma quebra ó uma quebra aqui de tendência né ou seja pode quebrar o movimento aqui né é uma quebra de padrão aqui né e começar a buscar uma alta tá porque começa a fazer um fundo maior que o outro né vai dar um fundo maior do que esse último aqui tá então se ele vinha buscar essa região tá então ele pode começar a pegar uma alta a partir desse momento a partir desse comprimento desse topo aqui tá então esse que é o gráfico diário né para ele fazer isso aqui vai demorar alguns dias né para fazer isso aqui tá então tem ficar prestar bastante atenção aí para ver que que ele como é que vai trabalhar aí né se eu for olhar nos 60 minutos né então se você olhar aqui nos 60 minutos e tem uma linha de tendência de baixo aqui também né que você pode traçar também lá no gráfico e ver que quando ele vem fazer isso aqui ó aí vai fechar aquele gap aqui tá ele vem fechar o gap aqui e vem testar essa região aqui da linha se ele passar esses topos aí realmente pega uma uma tendência de alta mais acentuada tá bom então se você quiser pode voltar aqui nesse gráfico que estava marcando e observar essas regiões aqui você vê claro a lateralidade né e aqui você vê o outro gap que tem que ser fechado né mas vai ser fechado no próximo pregão no outro no outro ninguém sabe né isso aqui a gente sabe ele pode vir trabalhar na tendência de baixo buscar essas regiões aqui embaixo ó opa vou tirar aqui de cima buscar essas regiões aqui ó tá vendo que o preço trabalhando aqui aí pode fazer isso aqui para depois sentar uma alta ou nem nem isso né às vezes ele pode ficar voltando essa consolidação aqui tá ou ele pode abrir segunda-feira e fazer esse movimento aqui tá para fechar esse gap tá então é isso que espero na verdade a gente traça essas linhas né traça todas essas linhas aqui para a gente ter o que a gente reagir ao preço né então se a briga é parada a gente vai prestando atenção se a briga para baixo a gente vai prestando atenção aqui nas nossas regiões tá bom então pessoal é feita essa parte né feita essa parte aqui do gráfico tudo marcado certinho então é o próximo passo a gente vai abrir o calendário econômico lá no site do investe né já estou com ele aberto aqui eu vou colocar no caso aqui amanhã é no caso me ver todas as notícias amanhã é a gente vai operar essas notícias não a gente não vai operar essas notícias a gente tem que ficar esperto no horário que sai notícias relevantes né que pode ali é causar uma volatilidade é no mercado tá então a gente tem que ficar esperto quanto a isso tá bom tem pessoas que operam notícias tem pessoas que interpreta esse aí mas não é o meu caso e não sei se é o caso de vocês também tá então eu vejo aqui que tem muito feriado amanhã né você pode ver que eu vários países têm feriado amanhã então pode pode fazer com que o mercado fica um pouco mais lento tá e dado também que a gente está no final de ano né então está na tá indo para a última semana do ano e isso já vai diminuir bastante aí a liquidez do mercado né então qualquer notícia pode impactar é assim bastante apesar que não anda muito mas pode impactar a gente tem que ficar bastante esperto aí tá bom então é a gente vê se tem alguma notícia relevante não tem né no seu boletim focos nas 225 mas mesmo assim não provavelmente não vai causar tanto impacto né porque aí está tá antes da abertura do mercado é 8 25 mercado abre as 9 então provavelmente o se tiver alguma coisa para impactar é já vai impactar precificado aí na abertura do mercado tá bom é que que eu olho também é pra minha análise né então eu olho aqui ó vocês podem reparar nesse canto que eu tenho aqui esse aqui deixa eu pegar minha ferramenta aqui de caneta para mostrar para vocês é que que eu observo bastante eu observo aqui ó o ICP VIX né ICP VIX o Dow Jones e eu observo também o ICP Futuro ou que é o 500 né ICP 500 tá bom então eu olho eu olho bastante esses aqui para mim ter uma ideia de como é que o mercado vai abrir como é que o mercado pode se comportar ali na parte da manhã tá bom é o outro detalhe que eu gosto de olhar é o EWZ né o iShare que é o que as empresas brasileiras listada lá na bolsa lá fora tá então eu abro aqui e geralmente né geralmente é quando tem esse aqui ó que a pré-abertura né que ele mostra que a pré-abertura geralmente vou supor se for o caso de amanhã tá isso aqui está no domingo aqui não ele não vai tá mostrando nada mas se for o caso de amanhã ele pode estar abrindo a a a 0 29 porcento de alta né ou seja pode abrir com um pequeno gap de alta ali e dali ele buscar o caminho então eu dou uma olhada porque no dia que que tem muita o que tem alguma notícia como foi do Covid-19 como foi da Omicron então geralmente tem aí já uma precificação na abertura e isso impacta também aqui na precificação da abertura nossa também apesar que os iShares abre às 11 e meia né que é junto com o mercado americano é mas mesmo assim ele já mostra aí para a gente uma uma pré-abertura beleza então esse aqui eu olho outro site para vocês pegarem está olhando também é o panorama latos tá você vai sair panorama.latos.com.br é gratuito para vocês olhar você tem todas as notícias reunidas aí aí então você pode olhar o minério de ferro o petróleo a cp 500 é um bico você pode olhar tudo por esse site que é bastante intuitivo tá bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado de ver como é que eu faço análise claro que tem bastante detalhes aí que a gente vê na hora de operar né isso aí são só uma análise aí do da pré-abertura do mercado ver como é que a gente vai reagir se o mercado para cima se o mercado for para baixo se ele ficar lateral então a gente tem uma ideia que que a gente pode as regiões que a gente pode trabalhar tá bom pessoal já deixa o like e se inscreva no canal compartilhe esse vídeo também que vai estar ajudando bastante a gente a crescer não se esquece de ir lá e se inscrever no outro canal nosso do Trade Internacional BR tá bom vai ajudar a gente também lá vai ter muito conteúdo interessante também para você que quer operar Forex tá bom então é isso aí espero vocês no próximo vídeo tchau tchau